Recentemente, aqui no Mundo dos Heróis, eu consegui os poderes do Venom. E eu quero ficar cada vez mais poderoso. Até porque o meu objetivo é ser de cada... Tá, quem é você, meu amigo? Eu sou o Anti-Venom. Como você foi até a lua pra libertar o Venom, todos os imônios dele estão bravos como você. Agora você só tem 24 horas pra conseguir todos os seus inimigos, senão o carro de cima vai vir atrás de você. Fazer todas as simbiontes? Mas por quê? Eita, bom, ele simplesmente sumiu, mas pelo que eu vi eu acabei fazendo merda, né, como sempre. Eu fui desafiado a fazer todas as simbiontes em 24 horas. Eu poderia muito bem só ignorar isso e seguir minha vida. Mas desafio dado é desafio cumprido para um Crazy 1007. Bom, então vamos ver como se faz todos os simbiontes, né? Se você escrever aqui Venom, tem várias versões diferentes do Venom. Porém, tem outros tipos de simbiosas também. Tipo o Carnificina, o Riot e o Toxina. Ou seja, eu vou ter um mega trabalho pra tá fazendo todos. Ô seu palhaço, você tá falando que você não é capaz de fazer isso? Ah, ele de novo tá falando comigo, cara. Meu Deus do céu. Eu vou simplesmente ignorar esse cara. Bom, mas eu vou tentar fazer os que é mais fácil primeiro. Que no caso é o Venom dos anos 90, que eu já consigo tá fazendo. E o Riot, que eu também consigo tá fazendo. Agora aqui eu já vou ter um trabalhinho a mais, galera. Porque pra eu liberar esse Venom, eu tenho que liberar o Homem-Aranha. Pra liberar o Anti-Venom, eu vou ter que craftar algumas coisas. E pra liberar esse Venom aqui, eu tenho que fazer também outro Homem-Aranha. Bom, mas o primeiro que eu vou tá fazendo, eu acho que é o mais fácil, que é esse Venom. Eu libero esse Homem-Aranha. E agora falta 3 de XP pra eu tá conseguindo liberar isso daqui. Mas eu posso tá ganhando esse XP derrotando mobs. E também vai ser uma boa pra eu conseguir testar esse Venom aqui. Vamos ver se é fácil de fazer ele. Uh, é fácil até, galera. É apenas Tutridium. Então eu já vou fazer ele aqui. Só pegar aqui o Sweet Core. E vamos começar a fazer mais um simbionte. Prontinho, está pronto o meu Venom dos anos 90. E meu Deus do céu, porque ele é um balde, cara. Eu não faço a menor ideia. Então vamos usar ele aqui. E, uh, eu achei... Ele tem mais poderes, ele tem mais poderes. Deixa eu vir aqui pra fora pra tá testando ele. Ó, vou ativar. Tá, ele solta a teia. Isso é da hora. Ele também se prende. O outro já não se prendia. Então pra locomoções daqui é melhor. E eu volto ao normal. É praticamente isso. Pô, mas eu gostei. Eu achei ele bem bonito. É claro. Agora você está usando o traje da simbionte mais bonita de todas. Ha, ele ainda continua na minha cabeça. Bom, rapaziada. E como tá de noite, tá nascendo muitos bichos. Então eu posso estar ganhando aqui XP derrotando esses bichos. Mas se bem que ele não é tão forte, não. Achei no tapa, hein, galera. Olha, ele não derrota os mobs em um tapa só, não. São dois. O dano dele na mão é 10 de punch. Ah, ele é forte sim, galera. 10 de punch é muito forte. Bom, mas eu preciso pegar 20 de XP. Então eu tenho que derrotar eles até ficar com 20 de XP. Prontinho, galera. Finalmente cheguei a 20 de XP. Rapaziada, eu fiz esse drive aqui só pra estar colocando todas as simbiontes aqui. Senão eu vou me perder. Eu tenho quatro simbiontes aqui. Esse Venom eu já usei. E esse daqui também. Falta usar o Venom normal e o Riot. Ah, o Riot é fácil de fazer. Eu vou precisar só de Clay. E o Venom normal é só do Tridio. Então eu vou deixar fazendo aqui o Venom normal. Enquanto eu vou atrás de Clay aqui nesse mar. Que deve ter, né? Provavelmente tem. Nossa, só que tem um bicho aqui me atacando, cara. Sai, dragão d'água. Nossa, ele é bem forte, hein, galera. Beleza, prendi ele na teia. Pronto, finalmente derrotei esse bicho chato. Meu Deus. E agora eu vou pegar esse daqui que eu preciso. Pronto. Aqui já tá feito aqui mais um Venom. E os outros eu vou colocando aqui na minha mochila. Vamos tá testando esse Venom aqui. Uou. Esse daqui é da hora, hein. Eu tenho escudo de simbionte, da hora. E também tem a espada. Esse daqui é muito zica. E também tem... Uou. Eu posso aumentar meu tamanho? Que isso? Nossa, esse Venom aqui é muito da hora. Até porque você tá falando com o Venom mais habilidoso de todos. Cara, por que todos os Venoms falam comigo? Que isso? Eu só vou pegar um pouquinho de tutrídio antes de fazer mais uma simbionte. Prontinho. Mais um tá fazendo. E de Venom tá faltando apenas dois. No caso esse eu preciso liberar o Homem-Aranha. E esse daqui eu tenho que fazer uns craft. Bom, mas eu não tenho nenhum tipo de XP comigo. Mas tem uma maneira que eu posso tá conseguindo muito XP. Que no caso é pegando esses meus minérios aqui e colocando pra esquentar. Até porque se liga no tanto de XP que eu vou ficar pegando apenas uma vez. Já 7 de XP em segundos. Então eu vou conseguir muito XP. E enquanto os meus minérios iam esquentando. Eu já aproveitei e agilizei o processo de fazer os crafts. Prontinho, galera. Consegui craftar a última coisa. E agora só pegando mais um pouquinho aqui de XP. Eu vou tá conseguindo liberar o meu herói. Na real, não sei se é herói, vilão, sei lá. O que uma simbionte é? Eu não faço ideia. Agora eu acho que eu consigo tá liberando isso. E já era. Anti-Venom feito. E eu vou aproveitar e vou pegar mais uma aqui, né? Que no caso é o Riot. Vamos ver como ele é. Tá, esse daqui é mais doido do que o normal. Mas vamos ver os poderes dele. Ah, ele tem as teias. E ele também cria algumas coisas. Tipo espada, garras. Uh, isso daqui é da hora. E ele bate com as duas mãos também. E também cria machados. E ele tem esse poder aqui. Que isso? Cara, essa armadura aqui é bolada. Vamos ver o damage dela. É, 8 de damage. Ah, mas esse daqui. Porra, eu achei muito massa, né, cara? Mas antes de tudo, eu já vou aproveitar e fazer um Anti-Venom. Que é bem fácil de se fazer também. Por algum motivo, o Anti-Venom, ele é transparente, galera. Mas está feito o Anti-Venom. Vamos testar ele. E... Uh... Ele é mais forte. É, ele tem uns poderes legais. Solta uma teia da hora. Uh, e tem umas armas. Esse aqui é da hora, galera. Ó, vou derrotar todas essas formigas que estão aqui, ó. Toma. E agora só tá faltando esse Venom aqui. E ele já está feito, galera. E desse jeito aqui, eu já fiz todos os Venoms. Porém, ainda falta mais duas simbiontes. Que, no caso, é o Carnificina, que falta apenas 20 de XP. E o Toxina, que só falta o Carnificina. Então, eu vou ter que pegar mais XP. E o XP, vocês estão ligados aqui. Olha isso daqui, galera. É muito de XP, cara. Já consegui fazer o Carnificina. E resta apenas o Toxina. E eu vou pegar esse XP do Toxina tudo aqui, galera. Vai ser bem rapidinho. Prontinho, rapaziada. Vou estar usando esse uniforme aqui por enquanto, que ele é muito da hora, galera. Porque, tipo assim, você é o Homem-Aranha, mas você vira o Venom. Isso é muito chave. E agora, eu vou colocar o Carnificina aqui. E ele também é bem fácil de se fazer. Só vou precisar de um tomate solto e bastante tutrídio. O tomate, eu consigo por aqui. E o tutrídio, eu consigo comprando. Então, são coisas bem fáceis de se conseguir. Prontinho, está feito o Carnificina. Agora, vamos estar testando ele. Oh! Galera, essa daqui é a transformação mais da hora que eu achei até agora. Ele tem as teias. Ele também sabe fazer espada, machado e outras coisas. E ele tem esses tentáculos. Olha, os tentáculos dele assim é mais da hora, hein, galera. Nossa senhora, gostei. E ele correndo com os tentáculos fica muito da hora também. Mas agora, resta fazer apenas mais um, galera. Que é o Toxina. Mas como eu já tenho tudo, vai ser bem fácil de estar fazendo ele. Está feito o meu Toxina. Uou, esse daqui com certeza é o mais bonito. Nossa, esse eu achei muito zika, cara. Olha isso. Ah, mas os poderes dele são os mesmos. Bom, rapaziada. Mas todos estão prontos. Agora eu não sei o que vai acontecer. Talvez, eu acho que eu salvei o dia e conclui o desafio. Mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que o vídeo ainda não acabou. Até porque depois de muito tempo, um ser monstruoso apareceu querendo me derrotar. Blaze, meu sete, é você que eu quero. Você finalmente deu as caras com a naificina. Você já sabia, então, o que eu vi, então. Cara, é que o Antivenom avisou pra mim que você estava atrás de mim. Só que ele falou que se eu fizesse todas as armaduras de simbió... Não, 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 por favor. Eu tô sem nada, eu tô desarmado. Tipo assim, ele falou que se eu fizesse todas as armaduras, a gente ia estar na paz. E eu fiz todas, olha aqui. Fiz. Então o que você quer, meu mano? Cara, é, atualmente eu tô como Venom. É, eu acho que sim. Ai, o Venom tá meio que falando comigo e ele quer lutar com você, cara. Quem é o seu hospedeiro? Uh, vai ser legal. Então vamos começar a lutar, amigo? Não, eu não quero fazer isso contigo, né? Só quero saber o porquê você tá atrás de mim. Toma, então. Nossa, pior que você tem esses tentáculos muito fortes, cara. Sai, beleza. Não vai. Fica perto do fogo que é só fraqueza. Eu conheço todas as suas fraquezas. Tá ficando fraco aí, amigão? Esse daqui não, ele é imune a fogo. Eu evoluí como Venom. Sai daqui. Você acha que você me prender vai dar certo, cara? Oh, mas eu assumo que você é muito poderoso, mano. Muito. Não vai ser. Toma. Oxi. Golden? Cara, o que você tá fazendo aqui no meu mundo? Cara, é uma longa história. O que que tá acontecendo comigo? Bom, basicamente o Carnificina te dominou e eu acho que acabou a sua bateria. Isso eu sei, eu sei. Mas, tipo, o que que tá acontecendo entre você e o Carnificina, cara? O que que deu? Cara, é que pelo jeito eu fiz algo que deixou todos os simbiontes barra simbioses com ciúmes. Cara, vem aqui pra minha casa. Vamos conversar melhor. Ó, seja bem-vinda a minha humilde residência, mano. Entra aqui. Eu faria uma casa melhor, tá? Meu Deus, cara. Pô, é só um cantinho aconchegante, cara. Agora eu entendi o porquê que você deixou todos os simbioses. Tá, entendi, mano. Todos mesmo. Você não entendeu. Agora eu fui obrigado a fazer todos, cara. Eu vou ter que absorver isso daqui depois, tá? Não, tá bom. É que, tipo assim, eu fui até a lua pra fazer simplesmente só o Venom, tá ligado? Então eu resgatei só o Venom da lua. Aí, esse meu amigo aqui, um anti-Venom, ele veio falar comigo, tá ligado? Ele, tipo, cuida de todos os Venoms. Ele derrota os Venoms. É tipo a fraqueza deles. Você é tipo um Snart agora, você tem todos os Venoms possíveis. Então, é que o que aconteceu? O anti-Venom falou que se eu não fizesse todos os simbiontes, o carnificininha vinha atrás de mim. Eu fiz e mesmo assim ele vinha atrás de mim. Ele veio e pegou eu como hospedeiro. Mano, me perdoa, cara. Mas eu sei uma maneira de fazer você deixar de ser hospedeiro e você virar amigo da sua simbionte, mano. É, eu quero controlar ele, né, se possível. Não, tem como, tem como. Eu te ensino, cara. Aham. Ah, então, tá. Mas depois eu vou ter que absorver isso daqui porque tá, tá querendo me... Tá, tá. Eu vou sair daqui. Cuidado, tá, porque tem o mais forte, o carnificina, o toxina, o filho dele, cara. É esse daqui, ó. Será que eu posso ficar amigo dele também? Mano, pode. Só que pra você não ser controlado, é bom você fazer um anti-Venom, né, que aí você tem meio que a cura contra as simbiontes. Ah, entendi. Então, esse é o plano pra eu controlar o carnificina? Bom, pelo que eu fiquei sabendo, é. Bom, Golden, seja bem-vindo ao nosso mundo de heróis, cara. Como você pode ver, tem algumas coisas evoluindo. E por que você tá me roubando? Ah, não, não. Já vou começar pegando aqui meu pagamento. Você não sabe nem sair da porta, mas que isso? Por que todo mundo me rouba? Tchau, tchau.